É pra todo mundo beber É pra todo mundo beber Trânsipirá, 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 sai sobre o caixão E uma garrafa de rum Seu briga bebida, seu briga bebida, seu briga bebida, saiu confusão Seu briga perdida saiu confusão Viral sobrou, viral sobrou, viral sobrou nenhum É pra todo mundo beber É pra todo mundo beber É pra todo mundo beber Três e piratas sobre o caixão E uma garrafa de rum Seu briga perdida saiu confusão E não sobrou nenhum Três e piratas sobre o caixão E uma garrafa de rum Seu briga perdida, seu briga perdida, seu briga perdida saiu confusão Oh 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 E não sobrou nenhum É pra todo mundo beber Três e piratas, três e piratas, seu briga perdida saiu confusão É um briga perdida, saiu confusão Oh, 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 oh Virão sobrou, virão sobrou Virão sobrou nenhum É pra todo mundo, bebê É pra todo mundo, bebê É pra todo mundo, bebê Três piratas sobre o caixão Oh, 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 oh E uma garrafa de rum É um briga perdida, saiu confusão Oh, 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 oh E não sobrou nenhum Três piratas, três piratas Três piratas sobre o caixão Oh, 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 oh E uma garrafa de rum É um briga perdida, é um briga perdida É um briga perdida, saiu confusão Oh, 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 oh E não sobrou nenhum Transpirar Três piratas sobre o caixão E uma garrafa de rum Não brinca a bebida, saiu confusão E não sobrou nenhum Três piratas, três piratas Três piratas sobre o caixão E uma garrafa de rum Não brinca a bebida, não brinca a bebida Não brinca a bebida, saiu confusão E não sobrou nenhum É pra todo mundo Transpirar 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 E uma garrafa de rum Não brinca a bebida, não brinca a bebida Não brinca a bebida, saiu confusão Não brinca a bebida, saiu confusão Oh, 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 oh E não sobrou E não sobrou E não sobrou nenhum Três piratas sobre o caixão E uma garrafa de rum Não brinca a bebida, saiu confusão E não sobrou nenhum Três piratas sobre o caixão E uma garrafa de rum Não brinca a bebida, não brinca a bebida Saiu confusão E não sobrou nenhum É pra todo mundo Três piratas sobre o caixão E uma garrafa de rum Não brinca a bebida, não brinca a bebida Saiu confusão E não sobrou, não sobrou, não sobrou nenhum É pra todo mundo Três piratas sobre o caixão E uma garrafa de rum Não brinca a bebida, não brinca a bebida Saiu confusão E não sobrou nenhum Três piratas sobre o caixão E uma garrafa de rum Não brinca a bebida, não brinca a bebida Saiu confusão Oh, 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 oh E não sobrou nenhum É pra todo mundo Três piratas, três piratas Três piratas sobre o caixão Oh, 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 oh E uma garrafa de rum Não brinca a bebida, não brinca a bebida Não brinca a bebida Saiu confusão Não brinca a bebida Saiu confusão Oh, 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 oh E não sobrou, não sobrou E não sobrou nenhum É pra todo mundo É pra todo mundo Três piratas, três piratas sobre o caixão Oh, 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 oh E uma garrafa de rum Não brinca a bebida Saiu confusão Oh, 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 oh E não sobrou nenhum Três piratas, três piratas Três piratas sobre o caixão Oh, 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 oh E uma garrafa de rum Não brinca a bebida Não brinca a bebida Não brinca a bebida Saiu confusão Oh, 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 oh E não sobrou nenhum É até pra todo mundo ver Três e pirá, três e pirá, três e pirá, três e pirá, sai sobre o caixão Oh, 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 e uma garrafa de rum Seu briga verpida, seu briga verpida, seu briga verpida, saiu confusão Seu briga verpida, saiu confusão Oh, 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 virão sobrou, virão sobrou, virão sobrou nenhum É pra todo mundo beber É pra todo mundo beber É pra todo mundo beber Três e pirá, três e pirá, três e pirá, sai sobre o caixão Oh, 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 e uma garrafa de rum Seu briga verpida, saiu confusão Oh, 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 e não sobrou nenhum Três e pirá, três e pirá, três e pirá, três e pirá, sai sobre o caixão Oh, 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 e uma garrafa de rum Seu briga verpida, seu briga verpida, seu briga verpida, saiu confusão Oh, 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 e não sobrou nenhum É até pra todo mundo ver Transepirar, 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 sai sobre o caixão Oh, 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 e uma garrafa de rum Seu briga-bebida, seu briga-bebida, seu briga-bebida, saiu confusão Seu briga-bebida, saiu confusão Oh, 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 virão sobrou, virão sobrou, virão sobrou nenhum É pra todo mundo beber É pra todo mundo beber É pra todo mundo beber Transepirar, transepirar, sai sobre o caixão Oh, 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 virão sobrou, 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 vir E até pra todo mundo ver Três e pirá, três e pirá, três e pirá, três e pirá, sai sobre o caixão Oh, 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 e uma garrafa de rum Seu briga-bebida, seu briga-bebida, seu briga-bebida, saiu confusão Seu briga-bebida, saiu confusão Oh, 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 e não sobrou, e não sobrou, e não sobrou nenhum É pra todo mundo beber É pra todo mundo beber É pra todo mundo beber Três e pirá, três e pirá, três e pirá, três e pirá, sai sobre o caixão Oh, 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 e uma garrafa de rum Seu briga-bebida, seu briga-bebida, saiu confusão Oh, 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 e não sobrou nenhum Três e pirá, três e pirá, três e pirá, três e pirá, sai sobre o caixão Oh, 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 e uma garrafa de rum Seu briga-bebida, seu briga-bebida, seu briga-bebida, saiu confusão Oh, 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 e não sobrou nenhum É até pra todo mundo ver Transepirar, 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 sai sobre o caixão Oh, 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 e uma garrafa de rum Seu briga-bebida, seu briga-bebida, seu briga-bebida, saiu confusão Seu briga-bebida, saiu confusão Oh, 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 e não sobrou, e não sobrou, e não sobrou nenhum É pra todo mundo beber É pra todo mundo beber É pra todo mundo beber Transepirar, tá sobre o caixão Oh, 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 e uma garrafa de rum Seu briga-bebida, saiu confusão Oh, 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 e não sobrou nenhum Transepirar, 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 sai sobre o caixão Oh, 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 e uma garrafa de rum Seu briga-bebida, seu briga-bebida, seu briga-bebida, saiu confusão Oh, 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 e não sobrou nenhum É até pra todo mundo ver Transepirar, 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 sai sobre o caixão Oh, 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 e uma garrafa de rum Seu briga-bebida, seu briga-bebida, seu briga-bebida, saiu confusão Seu briga-bebida, saiu confusão Oh, 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 e não sobrou, e não sobrou, e não sobrou nenhum É até pra todo mundo ver É até pra todo mundo ver